Oi Simone, oi Isadora. Oi, tudo bem? Oi, então. Olá, tudo bom, gente? Tudo bem? Pessoal, então a gente tá começando mais uma live do NAP. Hoje o nosso tema é um tema super especial, então a gente vai conversar com a Simone, com a Isadora, duas pessoas, né? A gente todo mundo aqui é da UFIX pra hoje, né? E tanto a Isadora quanto a Simone vão contar um pouquinho da sua experiência pós-Covid, como é que foi pra elas lidarem com as repercussões de toda a sintomatologia pós-Covid na sua vida. Primeiro eu vou pedir então pras gurias se apresentarem, né? Então hoje tá conosco aqui a Vanise, que é a nossa intérprete de Libras. Super te agradeço a tua presença conosco e poder possibilitar essa acessibilidade aqui, né, Vanise. E a Simone e a Isadora eu vou pedir pra que vocês se apresentem pra gente dar continuidade, então, gurias. Certo. Obrigadão. Isadora? Não, pode começar, Simone, mas eu acho que a Vanise eu sou assistente social da UFIX. Eu trabalho na coordenação de assuntos estudantis, né? A gente tem uma equipe muito legal de trabalho, trabalhamos junto com o NAP e fui surpreendida esse ano, né? Apesar de todos os cuidados em ter o Covid. é isso acontecendo no final de fevereiro, umas semanas de fevereiro, e desde então, né, o Covid de alguma forma vem presente desse tempo pra cá na minha vida, porque não bastou ter o vírus, né? Eu acho que ele vem se mostrando no pós, né, no pós-doença, assim, também, e isso é um pouco complicado, assim, né, de levando, mas dando da forma possível, assim. Te apresenta, então, Isadora. Eu sou a Isadora, eu tô no segundo ano da POMO, e a minha história, assim, em relação à doença, né, da Covid-19, é que no final do ano passado, ali entre Natal e Ano Novo, na minha casa, todo mundo teve Covid. Oi, Elias. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Ana, tu tinha me chamado pra entrar agora? Isso, acho que aí fica. Depois a gente chama a Simone de novo, então. Acho que a Isadora conta a história dela, depois vem. Tá bom. É, então. É, vou continuar, então, mais ou menos, de onde eu parei. Eu não sei até onde foi, vou voltar um pouquinho. Será que você pode comentar de novo, por favor? Porque foi bem no comecinho aqui que caiu. Tá. Lá em casa, então, nós somos três pessoas, e os três tiveram, né, que sou eu, o meu irmão e a minha mãe, todos no final de dezembro, nas duas primeiras semanas de janeiro, ali, e foi um momento bem difícil, porque a minha mãe teve num grau, num grau severo, assim, num grau, agora me faltou a palavra, correta novamente, mas foi, eu não sei se é grau severo, agora se fala, gente. Ok? Me faltou a palavra. Mas, enfim, ela teve, né, dessa forma, ela foi internada, por 14 dias internada, e não foi tão pior, porque o meu irmão pode estar com ela, porque ele trabalhava na, você tem Covid na época, ele tava próximo, trabalhava no hospital, então, não foi tão ruim quanto, sei que é a experiência de outras pessoas, sabe? De não poder estar junto, não saber tanto quanto quer, assim, da pessoa, né, do ente querido que tá hospitalizado. Mas o pós-Covid, assim, pra gente, que, só pra ressaltar, né, eu e meu irmão tivemos de grau leve, e ele pode acompanhar ela, porque ele já tava, né, como ele trabalhava lá, e ele já tava também com Covid, não, já tava infectado, né, não teve problema, assim, o pessoal deixou ele ficar mais próximo dela. Mas, eu lembro que quando a gente voltou, quando a mamãe voltou pra casa, era tudo muito difícil, assim. Eu lembro que a gente morava num prédio sem elevador, e ela foi, assim, pra ela entrar dentro de casa, a gente teve que descer uma cadeira, porque ela dava, tipo, três, quatro passinhos, e tinha que sentar. Porque era muita exaustão, assim, saturava muito, sabe? E eu não fiquei assim, né, mas o que eu lembro, né, agora eu tô bem melhor, mas eu acho que eu ainda fico um pouco com fadiga, sabe, às vezes. É que qualquer coisa que tu ia fazer, qualquer coisa que tu vai fazer, o mais simples que seja, sabe, ah, vou ali lavar os pratos do almoço, aquilo parecia uma super tarefa, sabe? Porque tu faz, tu vai ali, lava, arruma a cozinha, e tu já cansa, sabe? Tem a questão da queda de cabelo, que algumas pessoas têm também, aos poucos o meu olfato, meu paladar, o corão voltando. Mas tem também a questão que, às vezes, chega até a ser engraçado, é triste, né, mas é até engraçado às vezes, a questão da falha cognitiva, que tu tá falando e a palavra te foge, sabe? Tu não... tu sabe o que tu quer falar, tu sabe o significado do que tu quer falar, mas tu não consegue falar. Porque, enfim, não consegue, sabe, parece aquele erro do computador, sabe? Dá um tranco e tu não, tipo, tem que parar, sabe? Não consegue continuar falando. E isso é uma coisa que me frustra e me frustrou bastante já, agora eu lido um pouco melhor com isso, porque eu sou uma pessoa bem falante, então... Era muito ruim, eu tava falando, 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 tava desenvolvendo uma linha de raciocínio e, de repente, eu tenho que parar, sabe? E até hoje eu tenho ainda um pouquinho, não tanto quanto antes, né? Já quase uns, quase dez meses, assim, no que eu tive. Mas é muito ruim, assim, essa questão de tu querer falar e não conseguir falar, sabe? Ou tu tá muito num fluxo, assim, de pensamento e explicando alguma coisa, né, pra alguém e aí tu parou, tipo, tu não lembra mais, tipo, o que tu tá falando, sabe? Isso foi bem presente pra mim, assim. Não sei se eu continuo ou vou falando. Sim, Elisa, tu quer comentar alguma coisa, te apresentar, contar um pouquinho como é que foi pra ti? Meu nome é Elisângela, eu sou assistente em administração no NAP e, no dia 1º de junho deste ano, eu testei positivo pra colégio. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que a nossa solidariedade com as pessoas que tiveram perdas, que estão passando por sofrimento, por situações de luta agora durante a pandemia, e dizer que é um privilégio estar aqui, que a gente tem todo um suporte, acesso à saúde, condições financeiras de ter feito o tratamento, tem o suporte da família, de amigos, de colegas de trabalho, acho que é um lugar bem importante, assim, de se ressaltar de onde que a gente tá falando nesse momento, né? Enfim, então, quando eu tive a Covid nos primeiros dias dos sintomas, eu pensei, ah, vai passar rápido, e eu até me desafiava, assim, saia um pouquinho por dia pra pegar sol, conseguia caminhar uma, duas quadras, mas a partir do terceiro dia, eu fiquei dez dias sem conseguir quase levantar. Na cama, assim, era tudo muito cansativo, né? E eu pensava, nossa, o que que tá acontecendo? Porque a noção de movimento, de tempo, de tudo que acontece com a gente, ela muda, assim, parece, quando a gente tá com a Covid, né? E dá um desânimo. E aí a gente tem que pensar, assim, o que que eu posso fazer durante esse período mais complicado? Tô falando pra quem ficou em casa que não foi internado, né? Mas eu fiz quatro tomografias durante 15 dias, porque eu percebi que eu fui piorando com o passar do tempo. Fui tendo mais cansaço, falta de ar, então isso me levava a buscar atendimento até pra saber se o tratamento que tava fazendo tava indo no caminho correto ou não, ou que se piorasse, se precisasse internar, né? Seria internado. Mas, enfim, eu tive 30% dos pulmões, fiz uma série de tratamentos e consegui fazer os tratamentos em casa. Fiquei em licença de saúde durante 15 dias da UFIS, né? E foi bem importante, assim, porque era um período que eu realmente não conseguia, não conseguiria, eu não conseguia apertar no botão do notebook pra ligar. Eu até tentei algumas vezes, mas realmente, assim, ó, não dá. E a gente tem que se respeitar nesses momentos, né? E naquela época, ainda, mesmo passando os 15 dias, eu continuei tendo dores no corpo todo, febre, sudorese, muita tosse. E a gente começa a se questionar, nossa, será que eu tô melhorando mesmo ou não? E aí, na última vez que eu já tinha trabalhado uma semana, voltei pra emergência, a médica falou, olha, faz um ano que eu tive covid e continuo com os sintomas. E eu pensei, poxa, isso vai longe. Será que vai ou não vai? E a gente não sabe, né? Ela falou, eu não tenho como prever. Quanto tempo tu vai manter alguns sintomas ou não? É pra melhorar. Mas eu não consigo subir sete andares, ela me disse. Daí eu pensei, bom, talvez demore um tempo e também tem que ir respeitando isso. E aí, o primeiro médico que eu procurei depois desse tempo, assim, depois que eu voltei a trabalhar, foi o pneumologista, né? O pneumologista me passou uma série de exames pra verificar como é que tava a minha capacidade pulmonar. Então, espirometria, entre outros. E aí, demorou um tempo pra eu fazer, mas não deu nenhum comprometimento. Só que ela falou, tu precisa voltar a fortalecer teus pulmões. Então, fazer ioga, caminhar, alguma atividade, assim, mais aeróbica, né? E que muita gente, ela falou, relata que cansaço. Mas o cansaço também é porque durante a covid a gente tem a perda muscular. Não é só uma questão de perda de fôlego, capacidade pulmonar. E eu não sabia, né? Eu achei bem interessante. E, assim, começou a fazer sentido. Porque daí eu comecei aos pouquinhos a caminhar e fui melhorando alguns sintomas. Só que outros, assim, demoraram um pouquinho mais pra passar. O cansaço demorou uns 15 dias ainda. O cansaço muito forte. Duas vezes por dia eu tinha que parar um pouquinho. Descansar uma meia hora pra retomar minhas atividades de trabalho. Eu pensei, ok, vai ter que ser assim. E daqui eu vou um pouquinho mais no final do dia, mas tá tudo certo. Então, assim, a covid, ela faz a gente parar e refletir sobre a gente, né? Quais são nossos limites? Como que a gente pode seguir ou não? Que tipo de ajuda a gente realmente precisa? Acho que tem um pouco a ver também com a live anterior de autocompaixão. Que é observar a si próprio, observar suas dores, se acolher. E pensar em estratégias pra lidar com elas. Eu acho que tem muito a ver com esse processo da covid, né? E alguns sintomas foram melhorando com o passar dos dias. E aí outros foram surgindo, né? Um deles que não melhorou muito rapidamente foi a sudorese noturna. Então, de vez em quando eu ainda tenho. E durante duas semanas, três semanas atrás, eu tive sudorese todas as noites. E eu, ah, de novo isso. E a gente começa a ficar até um pouco assustada. Mas, enfim, passou. Também tem que ter uma paciência com alguns sintomas, né? Uma outra questão é do olfato também. Que eu perdi o olfato e o paladar durante o período dos 15 dias iniciais. E eu ainda tenho algumas perdas intermitentes, né? O paladar, ele voltou. Mas o olfato, logo depois dos 15 dias e ainda por um tempo, eu senti um cheiro de madeira queimando dentro de casa. E eu perguntava, gente, tá queimando alguma coisa? E não era nada disso. E, ultimamente, de vez em quando, o sabor de algumas coisas, ele fica modificado. Por exemplo, eu senti um gosto podre de carne. Perguntava, tá estragado essa carne? E meus familiares, não, tá tudo certo. Então, isso com relação ao paladar não tem muito o que fazer. Vai passar, porque eu tinha perdido e retomei. Mas, com relação ao olfato, eu continuo fazendo algo que eles estão chamando de treino olfativo. Eu gosto muito de óleos essenciais. Então, eu cheiro o aroma de óleos essenciais, assim, bem diferentes para estimular o olfato. Óleo de hortelã, de canela, de cravo. Mas também dá para usar em casa, assim, cheirar café. Outros alimentos, assim, que tem canela, outros odores mais fortes, assim, para ir estimulando o olfato. Isso ajuda bastante. Mas, que nem a Isadora falou, assim, a questão da memória, né? Memória, a gente falha na memória. E a falha, assim, é com palavras do cotidiano. Copo, colher, ou durante uma conversa esquecer alguma palavra, é bem comum. E aí, outro dia, eu estava conversando com a Ana sobre isso, assim, o importante também de se estimular pela leitura e outros desafios, assim, para poder recuperar, né? Com relação ao meu foco e atenção, acho que ficou bem atrapalhado também. Eu perdi bastante capacidade nesse sentido. E eu percebo, assim, que eu não coloco mais música para trabalhar. Eu colocava, às vezes, umas músicas bem som instrumental. E até isso me tira o foco. Então, dependendo do que eu estou fazendo, eu peço para os meus familiares, assim, evitar de fazer barulho, se possível, né? E isso tem me ajudado, assim, o silêncio a manter o foco. Mas, assim, é se entender que isso vai passar, que é um processo, né? E que algumas coisas podem ainda acontecer, né? Outro dia, eu estava com muitas dores nas costas e fiquei duas semanas sem conseguir levantar e sentar. E aí, eu tinha uma prima que me contou um pouco do processo dela e ela falou que buscou ajuda, enfim, e fiz uma ressonância. E não era nada com relação ao Covid. Também tem questões que vão acontecer com a gente que são do dia a dia. Não era nada a ver. Mas o médico disse, continua andando de bicicleta, fazendo caminhada, yoga. Então, assim, fechou com o que a Pneuma falou. Aí, mais por último agora, o meu cabelo começou a cair muito, muito, muito. E aí, eu comprei, ah, eu troquei de creme, comprei um shampoo novo, creme novo. Gente, continuava caindo e começou a cair muito. E aí, foi bem importante, assim, ter conversado com a Simone, que ela também passou por esse processo, né? E ela foi uma pessoa com quem eu conversei um pouco, assim, me falou do que estava acontecendo no pós-Covid dela. E aí, também, eu busquei ajuda da Dermato. A Dermato fez os exames, porque, como na minha família tem uma tendência para alopecia androgenética, aquela perda de cabelo, né? Que pode acontecer, assim, em função da genética, para eliminar essa questão. E não era. Então, eliminada essa questão, ela me pediu uma série de exames. As pessoas saem tomando alguns medicamentos sem orientação, assim, eu não recomendo, né? E o que vale para uma pessoa, não vale para outra. Então, assim, é bom buscar uma ajuda para realmente ver o que precisa, né? E ela me pediu uma série de exames de vitamina, passou o shampoo específico, e depois me deu uma vitamina para seguir tomando e está melhorando aos poucos. Então, assim, ó, é um exercício de paciência. Mas, então, você é picada de cabelo, então? Bem importante. Sim, sim. E aí, tu fez esse tratamento? Estou fazendo faz uns 20 dias. E vou te dizer, ela me deu uma coisa de cabelo. E ela achou que ela não conseguiu tirar mais o cabelo dela, mas em uns dois meses, assim, porque até o cabelo crescer, fica mais quinhinho, né? Demora um pouquinho. Mas aí, ela fez um medicamento, vitaminas e um shampoo, se não me engano, ou uma loção, uma coisa assim. O que é importante, né? A gente tem essas coisas do pós, mas é importante tratar e buscar igual, sabe? Apesar de estar curado da COVID, mas buscar continuar cuidando o que ficou ainda da doença. Eu tive um pouquinho de queda também, mas, que nem eu tinha comentado hoje mais cedo com vocês, eu não me fez muita falta, porque eu sou muito cabeluda, assim, então, tenho bastante cabelo, então não senti tanto, assim. Mas eu achei estranho, porque eu tirava, assim, e saía os tufos de cabelo, sabe? Eu tô com bastante cabelo. É um pouco assustador, né? Oi? É um pouco assustador quando isso acontece. E quando vê, tu vai passar uma escova e sai, tem um monte, assim, na... Desculpa ter te interrompido, sabe? Pode ir. Não, acho que agora, quem sabe, a gente chama a Simone pra ela contar um pouco da história dela também, né? Isso, porque eu acho que apenas a questão do cabelo, acho que a Simone tem uma história bem bonita pra nos contar em relação a isso também. Eu vou chamá-la, então. Obrigadão, Elis. Super, te agradeço a tua atenção aqui. Muito obrigada. Reforçar aqui as tuas sugestões. Acho que é bem importante isso que tu falou também do treino afetivo, de se cuidar, de ter esse autocuidado e essa paciência com a gente, assim, na... Isso é bem importante. Obrigada. Vocês querem que eu saia pra Simone entrar? Não, não, eu saio. Eu só não sei como é que eu saio. Deixa eu ver. Eu vou chamar a Simone agora. Voltamos todas. Gente, voltamos. Eu tava brincando que a gente vai virar meme, né? Então, né? Te prepara, né? Simone, querida. Vou contar um pouco. Eu tava ouvindo a Isadora e a Elis, né? E o que que eu vou contar? As gurias começaram falando sobre muitos sintomas, né? Eu, na metade de fevereiro, tava na UFSA com a Débora, que na época era pró-reitora. Távamos as duas, mascaradas, mas trabalhando. E, de repente, meu filho liga pra dizer que a cunhada havia positivado. E nós tínhamos feito um churrasco junto. Então, em família, né? Era a minha família com a família da minha nora. Fizemos um churrasco na quarta-feira, na terça-feira do carnaval. Já que não íamos a lugar nenhum, todos estavam super cuidadosos. Então, vamos, os sete nos encontrar e vamos fazer um churrasco, né? E aí, qual foi a surpresa? Que na quarta-feira seguinte, eu estando aí na UFSA, o meu filho me liga e diz fulana positivou. A Débora me olhou, sumiu da sala, né? E eu peguei minha chave e disse, bom, vou embora. Eu não sabia o que eu ia fazer. Acabei de ficar sabendo que quem tava com a cunhada positivou. Então, vim pra casa, avisei todo mundo que tava em casa, que, na verdade, era eu, meu marido e um dos filhos. Olha, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer com a gente agora, né? Isso foi numa quarta-feira. No sábado seguinte, nós fizemos o teste, eu e o meu marido e nós também positivamos, né? Meu filho, que tava nesse churrasco, também positivou. Minha filha liga no dia seguinte, estando na praia, dizendo que tava com alguns sintomas, alguma coisa, digo, te manda fazer o teste, vem embora. Também tava positivada a 500 quilômetros de distância de nós, então, ela e os cinco amigos que estavam juntos. Um dos meus filhos que não estava conosco, não positivou, não teve o COVID, mas ele também não voltou pra casa nesse tempo, né? A gente pediu que ele ficasse fora de casa por cuidado a ele, assim, por precaução. Então, nós passamos mais ou menos duas semanas em casa, né? Todos nós, com sintomas leves, eu não sentia praticamente nada, assim. Inclusive, na noite em que eu precisei chamar a emergência médica, eu não me sentia mal, mas eu tive um sintoma diferente, eu tive um tremor muito forte, e quando chegou a ambulância aqui, né? O serviço médico, o rapaz me disse, não, sua saturação tá lá embaixo, a senhora precisa internar já. Daí eu disse, como assim, né? Eu não tava me sentindo com falta de ar, não tinha febre, não tinha nada, e eu já vinha sendo nesses dias acompanhada, né, por uma médica à distância, mas com muito carinho, com muito cuidado, com medicação, com tudo, né? E ela, em cima de todos nós, me manda relatório diário, como é que tá medida de pressão, como é que tá a saturação, como é que, se tem febre, se não tem febre, o que sentiu, o que não sentiu, e eu me achando ótima. Meu marido já meia a boca em casa, sim, mais cansado, e eu nada. Só que aí, nesse dia, aconteceu isso. E foi bem naquele período, não tem vaga, não adianta ir pro hospital, porque não tem vaga. Esse serviço de emergência me ofereceu um local, e eu fiquei muito temerosa pra ida, e eu disse, não, eu vou pra um local onde eu já fui atendida, e ele disse, eu não posso lhe levar porque não tem vaga. Eu disse, então, meu filho me leva. E aí, meu filho me levou, e imagino eu que tenha chegado muito mal, porque assim, cheguei, dei o nome, entrei pra emergência, e já fiquei, né? Mas, com tudo isso, eu não sentia a falta de hábito, né? E aí, eu fiquei internada na emergência, dois dias depois, eu tava no quarto, no andar, e o meu filho me disse, tem uma pessoa super conhecida que também internou por Covid, adivinha quem é? E eu não, ah, disse vários nomes, assim, né? E ele me disse, não, é muito mais próximo, é muito mais íntimo, né? E aí, eu fiquei sabendo que meu marido tinha internado, então, no dia seguinte, é o meu. Mas, logo que ele internou, eu fui pra CTI. Então, não existiu essa situação de ficarmos juntos, ou nos vermos no hospital, coisa assim. E logo, eu fui pra CTI, onde eu fiquei em torno de 30 dias, né? E, eu acho que tá assistindo também a Karen, que é uma das fisioterapeutas anjas, assim, que me acompanhou na internação, me acompanhou no pós-internação, né? Em casa. E, e eu era muito estimulada, né? Durante esse período, assim, na CTI, a fazer alguma coisa. ao mesmo tempo que eu não me sentia mal, mas eu me sentia um saco. As enfermeiras e as técnicas de enfermagem. Curios, eu não sei se a Simone travou pra vocês. Travei? que eu continuo a falar. Ah, eu volto a Simone. Isso aqui, chega a ser, ó. E, no momento super importante, nada, a gente tá escutando a Simone e ela entrou aqui de novo. Eu vou... Ui! Ai! Pronto. Vamos. Será que deu agora? Ai, Simone, não. Olha, isso aqui, eu nem comento mais. Eu já abandonei comentários. Simone? Mas eu tava depois agora, enquanto tava nessa falha, Ana, porque, assim, ó, eu não queria falar muito naquilo que se perdeu, né? No pós-Covid. No covid, no pós-Covid. Eu não sou muito essa. Mas eu queria falar, assim, do quanto se ganha nisso. É o tempo da gente poder, assim, fazer uma retornada, sabe? De que forma que a gente... Não que passe a ver a vida, eu já vi a vida com muita alegria, Foi uma pessoa muito alegre. Agora eu tô chorando. Eu já era também chorona, alegre e chorona, mas agora fiquei muito mais sensível, assim. Mas eu acho que, assim, superar limite que é super importante, sabe? A gente se dá conta de respeitar esse limite, mas fazer de tudo pra superar esse limite, sabe? Eu acho que teve um movimento muito bonito durante essa minha internação, durante o meu Covid, que eu dei uma mexida em muitos amigos, e isso me deixou muito feliz. Eu tenho uma amiga que me disse ai, o senhor tem vergonha, não sei o que que tu me fez rezar, né? Eu não sei o que as pessoas chamam de rezar, mas eu sempre fui muito de agradecer, né? Eu acho que a minha reza vem muito do agradecimento. E eu tive muitas pessoas, muitos bons desejos, energias, que hoje eu tô percebendo muito isso, assim, né? Então, isso botou muito pra frente, os meus filhos tiveram um sofrimento muito grande de temor de estar eu e meu marido internados, eu ficando mais tempo, fizeram mil promessas, então todo mundo cumprindo as promessas. Eu tô achando super legal. mas esse sofrimento acho que também nos aproximou muito depois de poder falar sobre a vida, de poder falar, de estar junto, do que que significa as relações, assim, o significado das relações, eu acho que tiveram um outro patamar dentro de casa. e a gente resignifica muita coisa. Eu lembro que teve um dia que eu acabei contando pra todo mundo, os meus filhos me protegiam muito dentro de casa, de levantar, de fazer as coisas muito acompanhadas, de não fazer coisas, assim, né? e teve uma tarde que todos saíram e ficou só eu e meu marido em casa. E uma das tarefas minhas em casa é lavar louça, porque ninguém gosta, é a única coisa que eu gosto de fazer. Eu não sou de cozinhar, essa coisa, não é comigo. Então, a minha tarefa na cozinha é lavar. E aí, eu pedi pro meu marido botar uma cadeira ao lado da pia que eu quero tentar lavar louça. E ele me olhou como quem disse, poxa, ela não consegue pegar um garfo pra comer e lavar louça, vai quebrar, né? Daí eu disse, não, eu tento fazer devagarinho, assim, vou fazer nada. E ter conseguido lavar, assim, alguns galheres, aí ele só me dava pouca coisa, tipo, meio quebrado, mas ter conseguido lavar alguns galheres, ter conseguido lavar uma mísera, chiquinha de cafezinho, uma coisa, foi algo tão tão prazeroso pra mim e foi um desafio tão grande e ter conseguido isso foi muito feliz. Porque eu contei pra todo mundo que eu tô muito feliz de conseguir lavar louça. E aí, a minha terceira dizia assim, puxa, mas que pobreza de estar morando lavar louça. E pra mim, isso foi um ganho muito grande, assim, porque isso faz parte do meu dia a dia eu ter conseguido fazer isso, né? Então, essas coisas, assim, passam a ter um valor muito, muito significativo, né? Essas situações, assim, que acontecem da falha de memória, a falha cognitiva, isso vem no dia a dia. Isso aconteceu comigo em fevereiro. hoje eu ainda esqueço coisas que eu vou falar e já não sei o que que eu ia dizer. E daí já vem uma frase clássica que é minha, daqui a pouco vem. Então, realmente, passa uma, duas horas, vem. Eu até vou falar no WhatsApp pra quem eu tava falando. Ai, era isso que eu queria dizer, né? A gente ri muito, mas as coisas acontecem dessa forma. E nesse momento, esse treinamento não tem como fazer diferente. e a ideia de eu levar de uma forma mais, assim, mais despojada, eu acho que até uma forma de eu não me sentir tão ansiosa com as falhas que eu tô entendendo, né? E outro dia, eu atendi uma aluna, né? Online. E ela me relatou uma situação que aconteceu também com a família dela. e a gente conversou juntos, assim, eu disse, não, mas isso que tá acontecendo contigo também acontece com a família. E chegou um momento que, ai, graças a Deus que eu ouvi alguém falar isso também, porque eu tô muito angustiada e eu não sei como falar isso. Olha, a primeira coisa que tu vai avisar a coordenação do teu curso é que tu teve COVID. Tu vai avisar que tá com dificuldade de fazer determinadas tarefas. Então, assim, como a Elis contou, era difícil tocar no teclado do computador, assim como era difícil ficar no celular mandando mensagem, um WhatsApp, alguma coisa. E a gente tem que se dar conta disso, né? Então, assim, eu saí disso como a rainha do emoji, que era o que eu podia fazer, né? Durante a intervenção. Depois já fiz testão, eu consegui escrever, eu fazia testão, contando muito e agradecendo muito, né? E essas coisas que mexeram, né? As dificuldades foram sendo superadas. Pra quem me conhecia anterior ao COVID, tá vendo uma simulinha bem diferente, assim, uma simulinha de cabelão comprido e eu perdi todo o meu cabelo, né? Eu não perdi um pouquinho de cabelo. Isso aqui, que eu tô tendo, esse novo cabelo aqui, mexado da idade, mexado do pouquinho que tinha aqui, é todo o meu cabelo novo, né? E, assim como a Elis contou, num primeiro momento tenho susto, né? Eu mal passava a mão e saia pufos. E aí, eu acho que eu fiquei muito empática com as mulheres e com os homens que têm os efeitos da quimioterapia, porque foi muito parecido, mesmo eu não tendo feito químico, né? Eu era convidada pela minha pra não tentar cozinhar, pra não circular muito pela minha porque ficava cabelo, caía por tudo, né? E eu procurei, então, dermatologista, venho fazendo um tratamento, ou ainda nesse tratamento. Então, eu passei daquela fase, assim, do cai cabelo, cai cabelo. eu usei usei lenço, né? Porque caiu bastante. No momento da carequice do inferno usando lenço. Mas era algo que eu sabia que podia ser transitório. Nos causou um pouco assim de não pânico, mas eu acho que a estima ficou um pouco mexida, assim, tanto comigo quanto com minha filha que tinha um cabelo longo e eu disse careca e viva, sabe? Então, assim, até na vida que eu lembro. Se tiver que voltar o cabelo, voltou. Se tiver que voltar, não vai voltar. E eu tô feliz assim, né? Então, é uma simona diferente que eu vou conhecendo a cada dia, das coisas que eu tenho conseguido fazer, das coisas que eu tô conseguindo superar. A Karen e a Amanda foram fundamentais nesse processo, né? A gente brincou muito nesses meses. Eu tive o privilégio de poder ter as fisioterapeutas que me atenderam na internação, me atendendo em casa, né? Minha mente, num momento depois passando pra menos dias na semana. Então, assim, eu sei que também falo de um lugar bem diferenciado das pessoas que não puderam ter. Mas, eu estudo, assim, comer um quilo dos meus passos na esteira, hoje eu vou fazer minutos de esteira, numa equipe de quatro, quatro, e tô me sentindo uma atleta, assim, né? Tô conseguindo fazer caminhadas, passeios, esse final de semana meu desafio é bicicleta, é conhecer a nova orla de bicicleta, então, eu espero que dê tudo certo. E se eu não conseguir fazer a orla inteira, o que eu puder, né? Então, isso tá sendo assim pra mim, é me respeitando, mas ao mesmo tempo não deixando de me determinar em fazer, sabe? Então, a Karen tá me falando de borboleta guerreira, porque eu gosto muito de borboletas, borboletas voam muito atrás, né? Daquilo que querem. E eu vou mesmo, assim, né? Isso pra mim é fundamental. E é complicado, dizer como é que a gente vai levar isso a vida. Uma coisa que me incomodou ao mesmo tempo faz parte é muitas vezes estar indo ao médico fazendo exames e mostrando e tendo e bota o oxímetro, o oxímetro não funciona, aí a gente já ri do oxímetro, já manda esse oxímetro longe, que eu tô me sentindo bem. A filha tá boa, né, sua mãe? Sim, devolve, começa a comprar outro, né? Assim, querida Karen, não sei como é que o teu tá funcionando agora, né? Mas, assim, isso faz parte. E eu acho que é isso que a gente tem que ter claro, assim. E não sei se é missão, eu não sei se faz parte da vida, mas uma coisa que me e foi fundamental pra mim foi depois que eu retornou a casa, sentir esse afeto, né? E que a gente quase não fala dele, né? A gente reprime muito falar de afeto. E eu acho que afeto move, né? Então, assim, eu acho que ter recebido todo esse afeto, assim, me deu uma força, uma segurança muito grande, assim, né? E isso tá me mandando só fluir, né? E eu acho que é bem por aí, assim, ó. Eu reencontrei pessoas que eu muito tempo não falava, muito tempo não tinha notícias, né? Então, isso me fortaleceu muito, assim. Ter podido passar o dia das mães de 2021 com os meus filhos num piquenique foi um momento né? Ter encontrado minhas colegas de infância foi muito único. Ter encontrado minha, meu grupo da faculdade, que é um grupo que a gente tem de a turma da comissão, né? Foi muito único, assim. E todas elas me diziam, assim, a gente rezava muito, a gente rezava muito, a gente pedia muito, mas a gente achava que tu tava ufa, né? Mas a gente rezava muito, digo, ai, não era nem tão intensidade assim, né? Porque se pensavam que tava, a coisa tava indo, a intensidade de vocês não tava tão grande assim. Mas isso foi muito bom, assim, de alguma forma a gente se se reentregou, se entregou, né? Então, não é reintegrar, é ser integrado mesmo, assim. E eu tô entregue a tudo agora, né? Eu tenho duas situações, duas frases, assim, que me movem muito, né? Fé na vida, eu tenho muita força e determinação. Então, assim, por mais que as coisas não aconteçam da forma como eu gostaria que hoje estivesse acontecendo, eu não tô deixando de curtir o que eu tenho de vontade hoje. Eu não tô deixando de fazer nada que não seja prazeroso, mas cuidadoso, é óbvio, né? Então, assim, eu acho que é por aí que a gente vai, Isadora, por aí que a gente vai, Elisa, sentindo muito, muito, muito cada vida que se perdeu, daquelas que a gente conhece, daquelas que a gente nem sabia que existiam. E eu acho que é por todos eles que a gente tem que fazer o melhor e curtir o melhor, né? E valorizar o que a gente tem, assim, né? Eu acho que é uma questão até de respeito a todos aqueles que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos. É a gente aproveitar o máximo e a gente poder valorizar se arrumar. Então, e todo momento é único. E eu só tenho a agradecer. Só agradecer. Eu acho que a gente mencionou muita coisa nas minhas relações e na minha vida. Eu não vou dizer que eu tô pronta pra outra porque eu não quero, né? foi um susto. Ninguém quer, ninguém quer, nada disso, né? Eu só ouço dos meus amigos assim, não apronta essa de novo, e eu não vou aprontar. Eu quero, eu vou estar na linha assim como é a minha linha, né? A minha linha de viver e poder curtir a vida, assim, né? Então, eu acho que é o desejo que eu tenho pra todos, assim, e cada um possa valorizar todos os pequenos momentos que são únicos, né? E a gente vai driblando as dificuldades de nossos desejos de fazer e de conseguir as coisas, né? A memória, eu acho que ela vem vindo, é um treinamento diário, né? A força, ela é também bem-vinda de um treinamento, o cansaço vai ficando de lado, a gente conseguindo botar o pulmão e o coração a trabalhar mais, né? Eu falo bastante nas fisioterapeutas que me acompanham porque elas realmente fazem essa e uma delas não é só não tá melhor porque fala demais, né? Fala demais, né? Fala demais. E eu falo, né? E eu acho que eu sei o que você tá falando e falando do quanto é necessário a gente poder fazer então, assim, Simone, querida, eu adoro não fazer um trabalho e ter que fazer o trabalho é difícil, é chato, às vezes é muito frustrante. Nossa, Simone, querida, eu tô super tocada, assim, com a tua fala e eu como é bom te escutar, assim, né? Mesmo a tua fisioterapeuta disse que tu fala bastante, mas eu acho que quando a gente fala também a gente dá conta do que a gente sente, né? então, eu acho que é um jeito da gente ir dando conta também do que a gente tá sentindo, né? Poder falar. Tem uma coisa que a Simone tava falando e que eu não cheguei a comentar, mas que fez muita diferença, assim, é que como eu já tinha, quem me conhece sabe, né? Aqui em casa é basicamente só nós três, assim, né? A gente é nosso porto seguro, meu irmão, minha mãe e eu. E quando as pessoas começaram a saber que a minha mãe tava internada, começou a vir mensagem e vir gente, assim, apoio de onde a gente nem esperava, sabe? E era muito bom, assim, ver o quanto as pessoas tinham carinho pela minha mãe, sabe? O quanto tinham carinho pela gente e essa coisa que Simone falou também de ah, tu fez eu rezar. Tinha muita gente orando, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho hábito da oração e eu comecei a ter, sabe? Tanto pra pedir quando a minha mãe tava internada e depois pra agradecer, sabe? Porque era um medo muito grande quando ela tava hospitalizada e porque, né, é uma doença nova, a gente não sabe o comportamento, a gente ainda tá sendo estudada, tá sendo aprendida, né? E foi muito importante, assim, sabe? Ter outras pessoas. Eu tava positivada, né? Eu não tava com ninguém, assim, eu fiquei mais sozinha em casa porque o meu irmão ficou mais no hospital com a minha mãe, os dois positivados. mas era bom saber quando porque tinha gente por nós, assim, sabe? Que a gente não tá sozinho. E como a gente começa a valorizar isso, sabe? Como isso nos une mesmo com essa questão, assim, do distanciamento. Isso é uma coisa muito importante como a gente começa a valorizar, sabe? As conexões que a gente faz, as relações que a gente faz, essa coisa que a Simone falou também de aproveitar o momento, sabe? E de se entregar pro momento e dar o teu melhor, sabe? Mesmo que o teu melhor vai ser diferente do melhor de outra pessoa, não se comparar, né? Que nem quando isso aconteceu, eu tava quase no final, eu acho, do semestre. Acho que eu tava da metade pro final do semestre com a minha mãe hospitalizada e eu também, apesar de eu ter tido sintomas leves, assim, eu ficava muito cansada e era muito angustiante a situação. E como estudante, assim, era difícil acompanhar as aulas, sabe? Porque tinha essa questão, eu tava acompanhando o semestre, a minha mãe voltou depois, a gente tinha que ter o cuidado com ela, né? Porque isso que a Simone falou, eu me vi muito nos filhos da Simone de não deixar ela fazer nada sozinha, sabe? De estar sempre acompanhando, de, ah, vai levantar pra ir em algum lugar, vai junto, sabe? De estar à disposição de fazer as tarefas, de fazer comida, de fazer tudo. E até nesse momento, assim, eu acabei reprovando em uma cadeira. e eu não fiquei triste, eu não posso dizer que eu fiquei triste, sabe? Por causa disso, é chato, ninguém gosta de reprovar, né? Mas foi um momento que eu sei que eu tava vivendo muita coisa, passando por muita coisa e que o que eu podia fazer, assim, da faculdade, eu tava fazendo, sabe? e eu tava ali com a minha mãe, eu tava com a minha família, eu sei que eu vou ter outro momento pra fazer essa cadeira e foi um momento também de entender que a gente tem o nosso tempo. Eu podia, sei lá, me forçar a fazer o que eu tinha que fazer, os trabalhos e tudo mais, só que eu sei que eu não tava bem e eu não digo só psicologicamente, sabe? Eu também ainda tava com muita fadiga, muito cansaço, porque eu ainda tava me recuperando da doença também, então era bem, foi bem um momento de autoconhecimento também, assim, sabe? De entender que eu não ia conseguir fazer tudo sempre e que tá tudo bem, porque a gente é mais do que só o estudante da graduação, sabe? A gente tem outros papéis que a gente desempenha, a gente tem o papel de filha, o papel de amiga, o papel de namorada, a gente tem outros papéis e eu acho que isso fez abrir os meus olhos pra essas outras funções, assim, sabe? Esses outros papéis e tá tudo bem, sabe? Claro que a gente vai ficar chateado, vai ser complicado, a gente pode ficar triste, a gente pode se comparar com, sei lá, com o colega fulano que faz cinco cadeiras a mais que eu e ele deu conta, mas a gente não pode se comparar nesse sentido e a gente é mais do que só o que a gente é dentro da universidade, né? A gente tem uma vida... Ele não tá nos curtindo mais. Não. Não. Ai, Simone, isso é tipo cenas do próximo capítulo, um intervalo pra não... Sim. Não, mas é... Isso é... Mas eu tava perguntando pra vocês assim, eu perdi a noção total da minha educação. Acho que foi uma benção, né? Porque teria sido muito desesperador ter a noção, né? Do real, assim. E voltando pra cá, como é que eu voltei? Depois que eu fui estubada, né? Eu fiquei mais alguns dias e no momento que eu cheguei no quarto, o meu médico me disse assim, tenta fazer tudo o que tu puder, né? A primeira coisa que eu quis foi tomar um banho. Eu devo ter ficado em torno de uns 28 dias só naquele banhinho. Eu tava louca por um chuveiro lavar cabelo, né? E eu contei com pessoas maravilhosas, assim, pra me dar um suporte, uma empatia naquilo que eu precisava naquele momento, assim, né? Então, assim, o primeiro banho foi maravilhoso. Eu cheia de cano e coisa pendurada, eu parecia, assim, um estandarte de escola de samba carregando pra tudo que era lado, né? Mas eu fiz, assim, ó, quando o médico me disse tenta fazer tudo, aí ele me deu a chance de realmente, assim, tá na minha mão e eu vou fazer, né? Então, assim, eu fui a chata do andar, porque, assim, pra fazer meia dúzia de pingo de xixi, eu queria levantar e ir. Então, assim, eu não queria saber daquela história de ficar na cama, né? E, assim, eu acabei vindo pra casa depois, né? Alguns dias depois, eu acho que uma semana, dez dias, não lembro, eu vim pra casa. não tava falando, né? Falando muito pouco e é um, assim, um, olha aí, a falha cognitiva, Isadora, é um... É uma coisa que acompanha, né? Que acompanha. tem muito a ver com o uso do tubo, né? Então, eu fiquei sabendo disso depois. Então, eu tive um acompanhamento da fonoaudiopóloga também, né? Inclusive, pra poder comer, né? medicinais especiais, assim, que não forçassem tanto, né? Você sentia a dor pra comer depois que foi estubada? Sim, sim. Então, a decrutição fica um pouco difícil, né? Mas tudo faz parte, assim. Então, eu encarei isso como faz parte e tem que ser assim, né? Eu vim pra casa caminhando quase nada, né? Sendo muito acompanhada em casa, assim, com todos, né? Eu precisava do braço e das pessoas que me levassem, né? Porque eu não tinha equilíbrio. Então, isso também foi um desafio, assim, né? Eu aprendi a falar, aprendi a comer e aprendi a andar de novo, né? Então, tudo se tornou muito mais devagar, muito mais lento, né? O banho era complicado, precisei de ajuda pra tomar banho durante um período, né? Lavar o cabelo era difícil porque o braço não sustentava, o braço ficava pesado. Pra comer, eu comia um pouquinho, tinha que largar o garfo porque o simples segurar o garfo e faca era pesado. Então, são limitações, assim, que a gente se vê e se dá para com isso e isso choca muito, assim, né? Choca, mas ao mesmo tempo, só saber que tu tá podendo fazer isso de novo pra te dar um ânimo, te dar uma determinação, assim, que isso me deu muita força, né? Eu lembro que a gente foi muito difícil, tanto que as primeiras coisas que eu escrevi foram cartas de agradecimento aos médicos que me atenderam. Oi, Ana. Foi super importante o que tu tava colocando. acho que agora a gente começa a encerrar, né? Mas super importante o que tu tava colocando. Oi, Simone. Oi, Vanessa. Acho que agora a gente tenta começar a encerrar. A gente já tá aqui a não ser quantas razões. Pode falar. Eu ia dizer que a gente é bem determinado, né? Porque a gente já entrou e saiu dessa live um monte de vezes. Mas a gente já não tem nada. Como é importante falar sobre isso? Eu brinquei com a Vanise e vou seguir brincando, né? Porque a Vanise eu já faço umas três lives que vem acontecendo isso. E a Vanise eu me pego aqui entrando e saindo, entrando e saindo. Olha, assim, persistência é uma palavra que estamos... Pura determinação. Não nos falta. Mas, gurias, eu acredito que se vocês puderem agora fazer um fechamento, o que vocês podem dizer como fechamento pro pessoal dentro de... Eu, assim, quero só como escutando vocês. Hoje eu me emocionei por diversas vezes escutando vocês porque enfim, eu acompanhei uma boa parte de toda a situação da Simone e foi contando um pouquinho de quem estava de fora da situação. Foi bem difícil, né, Simone? Eu até ia contar falar dados dados de pesquisa, mas a gente deixa o link depois pra quem quiser no NAP porque eu acho que é muito mais... É... Acho que sensível e faz mais sentido acho que a gente falar aqui, né, de vocês. Então, se vocês puderem fazer, dizer o que vocês acham que é importante agora pra esse final, né, além de tudo que vocês já puderam falar aqui. Eu quero só falar que a fala da Simone assim, foi muito emocionante assim, muito sensível, sabe? E tocou bastante e também eu queria falar que é bem nítido assim, como apesar da gente já estar, já já estávamos, né, antes da doença em isolamento é bem nítida a diferença tipo, do nosso digamos, rendimento, né, antes e do nosso rendimento depois e que a gente não pode se comparar com o rendimento que a gente tinha antes porque a gente passou por muita coisa sabe? Eu sei que eu tive o grau leve e tudo mais mas essa questão da paleocognitiva é o que mais me marca só que e logo após, né, a doença assim eu ainda fiquei bastante cansada mas eu digo mesmo assim por eu ter acompanhado uma pessoa que no caso é a minha mãe que teve de essa palavra está me faltando gente que teve de um grau mais grave mais grave, né? Isso essa palavra que eu estou tentando há muito tempo na live isso, gente muito obrigada Simone ela teve de forma grave a doença e foi muito assim muito eu tive muita admiração por ver a evolução da minha mãe assim, sabe? porque como eu quem nos conhece sabe no início da pandemia ela estava super ativa muito ativa ela fazia tudo a gente tem um pátio na casa dela no local onde ela mora ela cortava grama podava árvore pegava escada subia na árvore sabe? e a minha mãe tem 53 anos assim 52 ela estava fazendo tudo sabe? pinta janela passa reboco na parede tudo, tudo, tudo e aí veio a doença e ficava difícil para caminhar sabe? dá três passos para sabe? e eu acho que o que a gente tem que entender é que tudo é novo agora sabe? até o nosso corpo o corpo que a gente estava acostumado ele vai estar diferente sabe? então a gente tem que entender os nossos limites tem que nos respeitar outra coisa que eu acho também que é muito importante que a Simone falou das questões dos afetos cuidar dos nossos afetos sabe? cultivar eles mesmo à distância apesar de que seja difícil às vezes todo mundo já está saturado do meio virtual mas agora a gente está aí com a vacina né? graças a Deus chegou a isso mas é entender que se a gente não conseguir sempre dar o nosso 100% mas tentar sempre dar o nosso melhor está tudo bem sabe? se a gente não atingir aquela super expectativa que a gente tem sabe? porque a gente já passou por tanta coisa sabe? eu vejo assim a minha mãe estar viva hoje para mim é um milagre assim sabe? porque foi um medo muito grande tá? ficou numa situação muito debilitada então eu até nem falo tipo tanto pela covid que eu tive sabe? mas por ter acompanhado a minha mãe nessa situação e como isso nos uniu e nos fortaleceu sabe? e como isso abriu meus olhos para outras coisas sabe? para além da faculdade claro que a faculdade é uma coisa importante né? não vou ficar relapsa também mas entender sabe? que a gente tem outros papéis que a gente desempenha que a gente tem uma vida fora da instituição sabe? e apesar da instituição também estar dentro da nossa vida mas e saber que a gente tem pessoas tanto dentro da instituição quanto fora que vão estar ali com a gente sabe? que vão poder nos escutar vão nos ouvir porque às vezes a gente se sente sozinho também mas a gente não tá sozinho acho que isso é importante pontuar também acho que era mais isso assim que eu queria falar sabe? muito obrigada já me emocionei Isadora querida sim acho que mas como é bom chorar de emoção né Isadora de emoção boa é bom chorar isso é muito bom isso é muito bom é bom gente eu quero dizer assim a Isadora falou do quanto a faculdade é importante né eu às vezes também chamo de faculdade embora que a gente seja já grandona nos cursos mas eu assim que foi possível eu também fui lá na UFA um pouco assim depois que eu tomei a vacina aí eu fui lá bem tapadinha porque eu precisava estar no lugar de onde eu tinha saído com um pré-diagnóstico assim né e foi muito legal ter encontrado na época que eu fui pouquíssimas pessoas estavam lá ainda eram mais as gurias da portaria o pessoal da segurança e aí no meio dessa andança assim muito sozinha pelos corredores assim eu fui encontrando um ou outro dos colegas que trabalham na limpeza da universidade e a gente se falando de longe ah que diferente como é que tá e um dia que a senhora tava e um dia que não tava então foi muito legal mostrar que eu tava de volta de alguma forma né e ter encontrado alguns colegas no corredor o Eugênio que é uma pessoa que é a cara da nossa universidade assim e ter visto ele emocionado de me ver foi legal porque assim choramos dois juntos no corredor não teve dúvida isso né então assim foi muito legal de poder voltar da onde tu sai e saber que tu que tu tá bem pra tá ali né claro que depois eu levei uma uma puxada de orelha que eu não devia ter ido mas já fui já passou e já aconteceu mas isso foi importante pra mim assim enquanto tu tava falando isso agora eu tava pensando nas coisas que ficam pra gente assim né então assim eu sempre deixei que o positivo fosse um pouco maior que o negativo no meu sentir de tudo assim né então isso pra mim eu acho que se traduz nessa ânsia de tentar ir atrás de fazer e eu acho que isso é bastante importante e desse tempo todo dessa situação eu me dou conta agora olhando pro meu braço aqui eu fiquei com várias cicatrizes físicas né algumas marcas físicas no pescoço nos braços pelos fios que precisaram me colocar pra me manter né bem pra me manter viva num primeiro momento eu pensei passar alguma coisa pra tirar essa marca né mas aí depois eu fiquei pensando não eu não quero tirar essa marca eu quero que essa marca fique como uma superação foi foi a tatuagem que eu não escolhi né mas é a tatuagem que 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 hoje faz parte do meu momento e essa é uma tatuagem que vai contar é uma história de superação então eu tava falando pra ela agora já me emociono porque na hora eu vou ficar toda cortada né tiveram que fazer duas vezes tiveram que fazer não sei o que me incomodou e hoje ela tem um significado excelente pra mim então eu acho que é isso é a gente poder ressignificar até aí entende essa é a tatuagem que vai comigo vai comigo sempre não foi da minha escolha mas foi a tatuagem que fez parte do momento é a tatuagem que que me permitiu tá aqui agora falando sobre isso né porque com certeza por esses por esses cortes por esses tubos que foram colocados no meu corpo eu trago as notificações que que me deram a possibilidade de superar esse vírus né me deram a possibilidade de hoje contando um pouco pra vocês do que eu gostei então assim ó é ressignificar as perdas ressignificar os momentos e pela vida porque ela teve vida da melhor forma a oração da gente a gente não tem mais o que a gente não tem a grande simones adora vanise eu sou muito muito grata né por vocês terem compartilhado né estar aqui todo esse tempo e toda a persistência não não só por compartilhado a vida de vocês mas a persistência também por essa situação que a gente teve aqui no Instagram mas muito obrigada gurias por toda a mensagem que vocês deixaram e sim também por colocarem acho que muito essa mensagem de poder se respeitar no seu limite no seu tempo e saber o tamanho da sua perna pra aquele momento né uma das coisas que eu acho que ficou muito claro é que fica sem né essa essa fadiga que fica presente nesse pós ela vai acompanhar por um tempo ainda né e também se não der hoje talvez vá dar amanhã mas se não der também tudo bem e eu acho que saber que isso faz parte e a gente tá falando do pós-covid agora mas talvez a gente possa extrapolar isso pra outras coisas na vida né que às vezes o tamanho da perna não dá né naquele momento e a gente poder se respeitar nesses limites eu sou muito muito grata a vocês né por compartilharem histórias super bonitas e emocionantes e né acho que fica acho que assim obrigada Isadora obrigada Simone obrigada Vanise por estar aqui conosco é deixo também as portas do NAP sempre abertas pra quem precisar Tchau